o café da manhã dessa segunda-feira é o que milho verde será que a gente gosta de milho verde eu acho que a gente ama até o beicinho vai comer milho verde será que a gente gosta de milho verde será eu acho que sim ó 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 agora é a vez de ver o que que a macacada prefere olha o banquete oi biriba o nossa biriba que abraço gostoso ó o que que a macacada prefere ó experimento de mamão banana banana né mas hoje tem milho verde você ta querendo ouvir aqui minha filha olha quem ta no meu colo aqui ó é pego no meu colo você ta comendo o que minha banana esse é o mamão ó cada um pega alguma coisa primeira parte do dia ganha essa variedade de frutas e verduras depois vem a ração inclusive a ração da selecta nossa parceira com ração aqui no instituto oi 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 querida agora eu to com essa criancinha aqui ó deixa eu virar aqui ta comendo no meu colo né pai abraçada é abraçada abraçada é minha filha comendo olha aqui como é que ta essa bagunça aqui de café da manhã e comunitário não pera ai meu colo não da pra ficar todo mundo não calma lá não 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 minha filha é eu sei eu também tinha nossa mas você ta me melecando com o mamão minha filha meu filho ta me melecando com o mamão minha filha é muito macaco pra gente ficar segurando todo mundo vai vamos descer vou virar aqui nossa todo mundo quer eu virei cabide de macaco como é que ta isso aqui meu filho que delícia que delícia ai eu vi que você prefere banana né minha filha banana você prefere mamão depois vai entrar no milho verde e laranja também tá e laranja também tá um nozinho qual que a biriva vai pegar agora ta olhando e pensando pega lá primeiro minha filha não pega lá depois a gente abraça pega lá vai lá comer opa 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 que a gente gosta né peguei pra você nossa até você come minha filha até você come minha filha esse mamão eu to levando pro stucano tá não é seu não Bento esse é pro stucano mas a gente também gosta de couve se eu soubesse eu tinha pego até mais é a gente gosta couve faz bem o que que você vai comer porque essa mamadeira já vem daqui a pouquinho se a mãe ta preparando enquanto isso ó enquanto isso o Bento você ta fazendo palhaçada meu filho tá fazendo palhaçada pras pra caramba velho é é que mamão que mamão Bento tá coçando as costas mano com tanta couve os dois vão comer repartindo vamos ver um negócio de couve vamos repartir a couve né vamos repartir a couve né